Pessoal, ela é assim, desse jeito, tá? Ela já tá de tamanho bem ajoável, tá? Eu tenho mais umas quantidades desse tamanho lá na outra loja, lá embaixo, tá? E é onde você possa realmente adquirir o seu exemplar. Enviaremos essas mudas pra qualquer lugar do Brasil. Basta você dar o endereço pra nós que nós enviamos pra vocês aí, tá bom? Então tá aí pra vocês, né? Uma pata de elefante, muito linda, tá? Uma planta que tem, vamos dizer, uma planta que tem bastante tolerância ao sol, né? Ela gosta de bastante sol, né? E ela não gosta de muita água, tá? Ela não gosta de muita água, tá bom pessoal? Então isso aqui é a nossa pata de elefante, estamos aí também. Muito linda, muito maravilhosa, bacana também, tá? Logo em breve nós vamos fazer um vídeo, pessoal, daqui, de toda planta que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês as espécies de planta que nós temos aqui, tá bom? Então tá aí, é a pata de elefante ou balcarâmia ou nolina. Essa planta, eu coloco ela com três nomes, tá bom? Tá aí, ela se adaptou muitíssimo bem no Brasil. Um clima que é maravilhoso. Esse país que nós vivemos, um clima tropical, um clima bastante arenoso, um clima bastante chuvoso, uma região bastante úmida, é esse país nosso. Esse país nosso, ele é maravilhoso, é um país fantástico, ok? Tá aí, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês. Um abraço.